Olá, 5 de maio de 2021 está no ar Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Seja muito bem-vindo. A produção leiteira da Fazenda Santana em Linz é destaque nessa edição. A gente conhece um pouco da história dessa fazenda e tem também o leilão que vai ser nesse sábado, dia 8, a partir das 2 horas da tarde. Quem conta tudo para a gente é o produtor de leite André Junqueira de Andrade. Olá André, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. Olá Juliana, muito obrigado pela entrevista. Prazer te ter aqui. André, conta para a gente como começou a história da Fazenda Santana. Essa história já vem de muito antigo, da nossa família, desde lá do sul de Minas. Aí vamos pensar nos meados do século passado, 1870 mais ou menos, quando os meus antepassados começaram a criação de gado voltado para o leite. A gente já está aí na quinta geração de produtores de leite e uma história muito rica em termos de toda a história mesmo do leite no Brasil. A minha família esteve envolvida desde as primeiras importações. O primeiro touro holandês foi importado da Inglaterra, na época, de uma exposição na França, mas o touro é da Inglaterra. Quando começou a fazer os cruzamentos desse holandês com o gado oriundo da Índia, o gado gir. Então era o início do gir holando mesmo, naquela época sem registro, sem nada, mas já era um gado rústico e produtivo. Eles foram trocando os cafezais do sul de Minas por pastagem e iniciando a produção de leite. E isso aí foi evoluindo. A gente sempre trabalhando em cima de genética e em pastagem e mais recentemente o gado confinado. Bom, a gente pode até brincar, já que você está na quinta geração, nas suas veias não devem nem correr sangue, mas leite, né? Sim, com certeza. É uma paixão de família, né? Então tudo que a gente faz sempre tem. Temos outras atividades também na fazenda, como produção de seringueira, produção de cana, gado de corte, mas sempre o leite foi o carro-chefe aí na família. Perfeito. Bom, a Fazenda Santana está localizada em Lins, na região de Lins, aqui em São Paulo. Trabalha tanto com genética e também com produção leiteira. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas, André, a sucessão familiar na propriedade é acompanhada de evolução. Então, agora você, tocando a Fazenda Santana, o que você fez de melhorias para ter mais produtividade? Você já contou que agora o gado é confinado. Mas tem alguma outra ferramenta que você adotou e que foi importante nesse processo? Assim, a questão do confinamento foi uma tendência natural. A terra em si, a competição pela terra vai aumentando, os índices de produtividade vão aumentando muito e a gente precisa acompanhar essa evolução. Então, a gente ainda não permitiu mais o gado ao pasto com lotações não tão altas e aqui o regime de chuva também é curto. A gente trabalha bem com o pasto em torno de quatro a cinco meses por ano. Então, a gente acabou partindo para o confinamento. Então, essa foi uma das inovações. Isso aí tem mais ou menos três anos, três a quatro anos que a gente está trabalhando com o gado confinado. E as técnicas também, tanto de genética como de utilização de torres genômicos, IATF, FIVI, e o próprio manejo em si de refrigeração de vacas, o conforto dos animais, isso evoluiu muito nos últimos cinco a dez anos. Isso teve um crescimento grande, o que traz maior produtividade. Hoje, nós trabalhamos com uma média em torno de 30, 33 quilos de média dia. E a gente, antigamente, trabalhava com 18, 17 quilos por vaca dia. Então, isso traz uma receita maior e numa quantidade diária bem menor. Além das técnicas agrícolas, que hoje, um bom tirador de leite tem que ser um ótimo agricultor. Então, a produção de forragem e de milho tem que ser de um alto grau de tecnologia, com irrigação, pipa central e aplicação de técnicas modernas. Porque mais de 50% do custo da produção de leite é alimentação. Então, tem que ser um bom agricultor para poder ter sucesso na atividade leiteira também. Exatamente. Você está com 350 vacas lactantes e uma média diária de 11 mil litros. Você disse que utiliza a fecundação in vitro e a inseminação artificial em tempo fixo. Hoje, o que você vê de benefícios dessas ferramentas reprodutivas? O benefício é enorme. No gado, a gente tem que ter uma vaca parindo todo ano. Não seja todo ano, mas o intervalo é pelo menos de 13 meses. Ela precisa parir de novo. A IATF vem perfeitamente se encaixar nesse modelo. Então, você começa a trabalhar a vaca cedo, estimula o ciclo da vaca, a ciclagem da vaca. Isso traz essa agilidade que a gente precisa para emprenhar os animais. Perfeito. Então, essa IATF foi uma revolução enorme que hoje toda a fazenda tecnificada adota e não conseguiam ver a fazenda sem essa ferramenta. E também a FIV, que aí já vem ao encontro da genética, que você consegue fazer um melhoramento genético muito rápido. Antigamente, a gente levava várias gerações a fazer. E agora, em uma, duas gerações, a gente dá um salto genético excepcional. E utilizando animais da própria propriedade. Todo mundo tem animais de excelência dentro de casa. E você pode replicar essa genética dentro da sua própria casa, fazendo esse avanço genético ser muito mais rápido do que antigamente. Com certeza. E a gente quer saber tudo sobre essa genética, a genética da fazenda Santana. Mas sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco, tá, André? Então, para você que gostou da genética da fazenda Santana, fique ligado que no próximo bloco a gente traz todos os detalhes para você. Era um dia comum na fazenda. Bem ruim. A coisa estava difícil. O gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu. Preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. No bloco anterior, a gente conheceu a história da fazenda Santana, em Lins, aqui em São Paulo. E agora, a gente fica por dentro dos detalhes do leilão, que vai ser nesse sábado, a partir das duas horas da tarde. André, o que você preparou para essa edição? Essa edição, a gente preparou animais de primeira qualidade. Nós tomamos essa decisão a partir do momento que os leilões passaram a ser totalmente virtuais. Antigamente, nós fazíamos um leilão anual com um número grande de animais, em torno de 200 animais. E a gente resolveu agora fazer mais eventos no ano, então devem ser dois eventos durante esse ano, com menos quantidade de animais e com uma qualidade superior. Então, estamos focando muito na genética, muitas bezerras de FIVI, nós vamos ter em torno de 30 bezerras, produtos de fertilização in vitro, das doadoras, das melhores doadoras nossas, tanto gir quanto holandesas. Novilhas prenhas, que são animais de alta genética e para produção de leite, que elas servem, tanto animais meio-sangue, para quem procura uma produção de leite a pasto, uma produção mais rústica, quanto animais 3 quartos, 7 oitavos, que seriam perfeitamente adaptáveis para confinamento, ou composto ou freestyle. Além das vagas em lactação, para quem precisa de leite hoje, que é aumentar a produção de leite logo, o leite está se desenhando um cenário de alta agora, apesar de termos alguns problemas no custo, o custo de ração está muito alto, mas por isso mesmo, precisamos de animais de alta produção e a expectativa é que o preço do leite também contribua nos próximos meses. Então, isso é bacana. Eu até ia te perguntar. Você está otimista com o cenário leiteiro? Sim, estamos otimistas. Passamos um período... Tivemos um ano bom ano passado, porém, com esse aumento de custos, as margens se encolheram muito. Mas agora estamos percebendo que a tendência é de alta. Todos os indicativos que temos visto é que esse cenário mude. Pelo menos voltar a ter as margens que tivemos no passado, que foram boas. Perfeito. Então, no próximo sábado, neste sábado, dia 8 de maio, duas horas da tarde, tem o leilão da Fazenda Santana. Mais informações para quem está acompanhando a Ouro Fino em Campo. Pode entrar aí pelos contatos que estão aparecendo na tela. E, André, quero te desejar sucesso nesse remate. Sucesso para a Fazenda Santana. Que já venham às próximas gerações, acredito que seus filhos. E obrigada também pela parceria com a Ouro Fino Saúde Animal. Obrigado a vocês. A Ouro Fino já é parceira antiga, nossa. Com certeza vai ser um sucesso. esperamos todos acompanhando esse leilão. E logo, logo faremos outros eventos com presença de público. O ano é atrasado, fizemos o ponto de encontro na Fazenda, porque é uma oportunidade que a gente tem de receber as pessoas, as pessoas conhecerem em loco a propriedade, o manejo. Isso também é muito interessante. Então, fica o convite para todos nesse sábado, a partir das 14 horas. E vai ser um grande evento. Com certeza, vamos fazer grandes negócios. Está certo, André. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem muito produtor e muita produtora que usa e recomenda o Evol, a evolução dos indectocidas. Do Paulinho da Fazenda Cubatão, Itapira, do Ezequiel e da Mictina, pelo Evol. Use e recomendo. E o time de atendimento ao cliente compartilha uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Vai lá, Ana. Oi, Ju. Oi, pessoal que está assistindo a Orofina em Campo. Voltei aqui para compartilhar uma outra dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento. E a dúvida é sobre verminose. O cliente quer saber por que ele quer fazer a vermofugação em guarda de corte e qual é o produto que a Orofina indica. Então, as verminoses, elas causam muito prejuízo para os animais e para os produtores. O principal problema é o atraso no desempenho. Mas a gente também pode ter perda de peso, anemias, má absorção dos nutrientes e até morte. A Orofina indica para fazer a vermofugação em guarda de corte o EVOL. O EVOL é o nosso produto seguro que possui um amplo espectro de ação e possui um baixo período de carência. E para fechar essa edição com chave de ouro, a Bruna Gomes, nossa médica veterinária, tem um recadinho sobre controle de diarreia. Olá, pessoal da Orofina em Campo. Eu sou a Bruna Gomes, médica veterinária e especialista técnica da Orofina. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os nossos protocolos de tratamento de diarreia dos bezerros. Nós temos a opção com o Trisulfim e com o Corta Curso, bastante eficientes no tratamento das diarreias. Nunca podemos esquecer da terapia de suporte, acompanhada do Desflam, do Biobac e do Hidrate Up. Sempre se atentem ao grau de desidratação desse bezerro e do agravamento dessa doença. Qualquer dúvida, procure nosso time Orofino. Obrigada, Bruna. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho